Rua Medianeira, no bairro Morumbi, preparada porque a situação aqui é feia. Capa de chuva porque tá chovendo, butina no pé porque, olha só, é lama por todo lado. Aqui não foi asfaltado há muitos anos. Os moradores pedem por uma melhoria nessa região. Um loteamento foi construído há mais ou menos sete anos aqui, com cerca de 200 casas. Ou seja, tem muita gente morando nessa região. E aí solicitaram que o asfalto fosse colocado, mas como vocês podem ver, nada até agora. E o problema não para por aí. Olha só, vou mostrar pra vocês aqui, já na beirada de um rio, que os moradores pedem por uma ponte. E não é um pedido, não, uma exigência. É algo que foi prometido quando o loteamento foi construído aqui no bairro Morumbi. A criançada pode cair a qualquer momento num local como esse. Não há segurança nenhuma, nenhuma sinalização em torno, inclusive aqui, do rio, pra evitar que problemas como este aconteçam. E o Darlan vai mostrar pra gente. Esse pessoal todo reunido aqui, ó, tá revoltado. E, claro, eles afirmam que com razão, afinal, pagaram por uma coisa que não receberam. E só promete, promete, não cumpre nada com o que fala. E as crianças sofrem? Sofre pra... Tem gente até que tinha criança pra cá, teve que tirar por causa da rua. Não teve jeito de as crianças continuarem nos colégios pra cá, teve que passar pra cá por causa da rua. Olha só, mudando a rotina, então, das famílias daqui que tem direito a ter um colégio perto de casa, o que facilitaria aí pra pais que geralmente precisam trabalhar, não conseguem ficar aí o dia inteiro em casa, tem que tirar a criançada daqui e levar pra outro bairro. E não é pra menos, né? Como que passa por aqui uma criança, um idoso, até mesmo a gente passando a pé já escorrega, corre o risco de cair. É um perigo constante? Isso que ainda agora vieram e colocaram um cascalho, que o carro já atolou aqui, nem carro passava. Estava pior que isso? Estava bem pior, agora ainda eles colocaram aqueles... Pra fechar o buraco ali, que um carro já tinha caído ali e tal, mas estava bem pior ainda. É totalmente complicado, sem falar à noite que é perigoso, né? Pode sair uma pessoa dali, parar o carro, assaltar, né? É totalmente perigoso. Sabe por que ela disse que é perigoso e pode sair alguém e assaltar? Vamos mostrar aqui. A gente tem uma área de mata fechada nessa região. Ou seja, iluminação zero com essa mata. Qualquer pessoa pode se esconder, marginal, criminoso aí no meio. E a família aí que passa a noite pra ir pra sua própria casa, depois de um dia de trabalho pra descansar, pode ser surpreendida aí por alguma pessoa de má fé. Nós precisamos que liga a rua, né? Que a promessa do loteamento é ligar a rua ali, arrumar essa ponte que tá perigosa, cheia de criança aqui de tarde. O carro passa deslizando pra cair dentro da ponte. Nós precisamos dessa rua aqui. Teve criança que foi transferida lá pra cima, mas tem outras que não tem vaga. Os professores não querem saber. Os diretores de escola não querem saber porque a criança faltou. Tem criança em casa? Tem. Onde estão estudando agora? Coloquei lá no outro colégio, porque pra cá não dá. E se não levar pra escola? Lá na escola o conselho pega. Aí lá em cima também tem problema com a rua lá também, né? Então tá complicado o loteamento nosso. Todo ano aumenta, não pagou toma. Dia de chuva, vocês nunca caíram aqui não? Não. Mas como que não? Vocês vêm se cuidando aí pra não deslizar, né? Aham. Precisa melhorar isso aqui? Precisa. Tá feio? Tá. Me diz uma coisa. Seria bom se tivesse aqui uma ruazinha bem bonitinha, uma ponte pra passar por cima do rio, né? Seria bem melhor. Por quê? Tá ruim desse jeito? Qual é a dificuldade que vocês estão enfrentando? Por que que tá tão difícil? Porque suja o sapato e a gente quase cai aqui. E como é que vai pra escola? Sapato todo sujo, chega molhado e aí? E aí, daí a gente chega e suja tudo a escola. Pra finalizar, prefeitura, faz o pedido aí pra melhoria dessa... Ó, prefeitura, quando é o PTU a gente paga normal, certinho. Quando vocês passam a pedir voto, vocês prometem e não faz, os eleitores estão desanimados com esse tipo de gente. Só pensa no bolso de vocês? Por favor! É isso aí, tá dado o recado. Então, a solicitação é de uma melhoria e não é de hoje. É como eu disse, há sete anos o pessoal tem pedido. Então, agora fica aí a responsabilidade jogada para os órgãos públicos e quem tem o dever, então, de melhorar essa situação. De Cascavel, Rebeca Branco.